O Veloso Kutoko, não manda mensagem pra mim não porra, tá? Porque não tem tempo para crianças igual vocês, entendeu mano? Não tem tempo por isso não mano, entendeu? A gente tava lá no X4 aí vocês chegaram do nada, estragaram o X4 com o Kutoko, sua asboza House, né? Que você mamando no peito dela, né mano? Estragou o X4 com um estilhaço e fala, que caçada? Então por que tá chorando quando os caras jogam de estilhaço ou jogam de fogo? Cara, muito hipócrita vocês, nossa mano, vocês só foda mano. Se não fosse House, se não fosse House, como esse build de Kutoko dele segurando vocês, nossa quantas vezes a gente dançou nos seus corpos, quantas vezes mano? Quantas vezes a gente mataram vocês? Ah mano. Fala para House, cara, é muito fácil todo mundo ficar atrás do controle falando o mal dos outros, mas vem na vida real pra gente ver quem tá fraco. Ah mano, tomar no cu mano, vocês são faladores, vocês são faladores. Se vocês acham isso, isso vai funcionar comigo, isso vai me irritar, para mim isso é um jogo, cara, um jogo para divertir, não é para ficar irritando um ao outro. Vocês, todos que tocam fogo no cu, porque eu quentei, eu quentei todas vocês fora de grupo, entendeu? Eu expulsoi vocês, sabe por que eu expulsoi vocês? Porque vocês são fracos, vocês são cotocos. Viragem matou o Rick Brito. Egipto! Os goi, os goi, os goi, os goi! Ah, os goi, então, peraí, opa, matador de goi. Matador de goi, até aqui já, botei. Bora, bora! Tentando jogo, tentando jogo. Já até botei armadilha. Matador de goi. Ah! É muito tempo. Tendo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Poxa, Poxa, Poxa Poxa, Poxa, Poxa Poxa, Poxa, Poxa Filho, você sabe por que você é o maior vivo? Por que pai? Porque você veste de minhas calas, filho O que é isso? Não, 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 não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, 95, velho.